É, fui na praia, não usei o protetor solar, 4 horas na praia, já pensou? Das 10 às 3, o pior horário que tem, aí ó, como é que tá a situação aí ó, queimando tudo, aí ó, aí, lá na praia a gente não sente, então se cuide, você que não bebe, mas faz coisa errada, na sobriedade fazendo coisa errada, então a situação é terrível, hoje tá 32 ó, tá queimando tudo ó, não pode, pegar praia sem protetor solar, é só prejuízo, então, e nem beber cachaça também né, beber cachaça na praia, lá parece fresquinho, chega em casa, aí é outro, tá 25 quilômetros, onde eu moro na praia, mas lá a impressão é que tá fresquinho, chega em casa, você sente o calor, febrão, nem cachaça, hoje pelo menos não pode tomar né, não bebam hoje, tá 32, sensação 37, tá muito quente, nem vou gravar mais vídeo hoje, é só esse mesmo pra alertar, se ir pra praia, use protetor solar, fiz essa, é, fiz a, rimou, mas não era pra rimar, boa sorte, não bebam, álcool é uma droga, álcool mata, saiba que sempre fica a dica né, valeu, se cuide. Obrigado. Obrigado.